Falando agora de buffs e nerfs das lendas, que na verdade uma única lenda foi alterada, e muito alterada. Você já deve ter escutado uma ou outra coisinha de todo esse tumulto sobre o Seer. E assim cara, não tem muito o que se argumentar. A Rispawn trouxe uma janela de nerfs pra ele que, embora uma ou outra coisinha lá seja necessária, é nítido que eles salgaram muito a mão do nerf. Este é oficialmente o maior ajuste por meio de nerfs de um personagem na história do Apex, destronando a rainha do nerf. Se você achou que eles nerfaram muito a Volk lá na Season 14, você vai ver agora o que é um bom nerf. Todas as habilidades do Seer foram nerfadas, passiva, tática e ultimate. O sensor de batimentos cardíacos, a passiva do Seer, teve o alcance diminuído pra 50 metros, antes era 75 metros. E se eles se preocuparam com este nerf, é um indício de que esse sistema da ranqueada pode ficar mais tempo do que a gente estava imaginando. Para a tática do Seer, o alcance foi diminuído em 60 metros, também era 75. O Heal Cancel e o Revive Cancel foram removidos. O Seer não pode mais cancelar a cura dos inimigos nem o Revive, caso a tática atinja os inimigos executando essas ações. Isso também se aplica caso o inimigo estiver ressurgindo um aliado no respawn. A duração do scan diminuiu drasticamente, agora ao invés de 8 segundos de exibição, será mostrado apenas por 2 segundos e meio, e tem bons motivos pra este nerf ter acontecido. Não se trata bem de um nerf sim, mas de uma rework desta habilidade, pois o Seer agora tem um outro efeito que até então não era possível executar com a tática. Uma vez que ela atinge os inimigos, a partir de agora eles serão silenciados por 10 segundos e não mais 1 segundo e 75. Significa que por 10 segundos, os inimigos atingidos por essa habilidade não vão poder usar mais o seu kit de habilidades. Uma curiosidade é que o silêncio do Seer, embora durasse só 1.75 segundos, se eu não me engano, você também não podia usar os consumíveis com este efeito. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, você também não rodava bateria ou outros itens de cura. E agora, poder aplicar esses efeitos por 10 segundos, mesmo que ele não cancele o healing, ele vai cancelar o uso do kit de habilidades das lendas. E sim, este é um nerf indireto pro Revenant e também tem um motivo pra isso acontecer. O Revenant vai em breve perder a habilidade do silêncio, todos já sabem da rework que ele vai ter em breve e isso explica muita coisa. Como eu já falei diversas vezes sobre esta rework do Revenant, não compensa a gente ficar voltando, né? Caso você queira saber mais sobre o assunto ou perdeu por algum motivo, vai estar na descrição ou em tela final ou em card pra vocês, ou você procura aqui na aba de vídeos. Outro buff pra tática do Seer é que agora ela será disparada 30% mais rápido do que o normal. Indo pra ultimate dele, agora o Seer pode lançar a câmera do coração por até 15 metros e não mais 50 metros, um nerf muito considerável. Por fim, eles removeram os marcadores em forma de diamante que destacavam os inimigos com essa suprema. Eles só irão aparecer novamente quando o inimigo disparar as armas e ficarão disponível por até 1.25 segundos após o último disparo.